É nóis na vida, formá-lo com união e a juventude unida Eu boto na gola da vez, eu sou cria 100%, fecho no bonde, acelerei Se me der um papo reto, a chapa esquenta para você Se quer formar com a gente, tá ligado que já é Mas chega no sapato, com a pontinha do pé Amizade pra gente, é um bagulho que vale o olho, conspirador, traidor Nós chamamos para o miolo, com a cabeça, a espada, o cabelo Trançado, dois pretos de atitude, com o braço tatuado Se liga na responsa, papo reto de elixir, agora escute meu papo Se liga É nóis na vida, formá-lo com união e a juventude unida É nóis na vida, formá-lo com união e a juventude unida